A gente fala do áudio Amém Sterling com o TJ de Lachó, olha aí, mais uma luta onde até o favoritismo é parecido, rapaz, também 1,58, olha aí, só que para o campeão, o atual campeão tem favoritismo sobre o antigo campeão que é o TJ de Lachó, que tem 2,41 segundo os ódios da Brett Mises. Perfeito, bem certo, eu também analisaria sim, só que aí eu vou para o outro lado, o meu olhar sobre essa luta, analisando os dois lutadores, o momento que os dois vivem, a última performance do Aljamain Sterling para cima do Petr Jan, ele cresceu muito no meu conceito, ele sempre foi um lutador de qualidade, sempre foi talentoso e versátil, ele é um lutador muito versátil, talvez mais versátil do que o próprio de Lachó, se você analisar ali as possibilidades de cada um, o Aljamain é um cara versátil quando quer lutar, quando se expõe para a luta, quando busca o confronto, quando não busca se torna um lutador previsível, mas ele taticamente evoluiu muito, que talvez fosse uma brecha, na minha opinião, ele evoluiu muito para esse confronto contra o Jan, ele conseguiu fazer uma luta muito inteligente, taticamente, neutralizando o ex-campeão, né, e pegando essa cita para ele. Agora, o Aljamain Sterling versus o de Lachó, eu, particularmente, acho o de Lachó um lutador diferenciado, com muita qualidade, muita força física, velocidade, domínio de corte de ângulo, ele bate e sai com velocidade, ele adaptou muito bem o wrestling dele com a parte de luta em pé, né, e agora, ele depõe contra ele o fato do tempo parado, porque ele caiu no doping, né, ele caiu no doping, e a última luta que ele fez contra o Cody foi uma luta lá e cá, né, cara, foi uma luta que, inclusive, eu, eu, você também, né, Alonso? É, eu dei para o, eu achei que o Cody ganhou, eu acho que o Cody Sterling ganhou, mas o que vale é que está escrito, não é? O nosso achismo aqui fica para depois, vale é que está escrito, ele venceu a luta, talvez uma luta que ele estava voltando, né, então ainda não estava aquele tempo de golpes ainda, a movimentação dele, aquela pressão de ter que voltar, aquele estigma de ser um cara, um cara que se dopou, tudo isso é contrário ao atleta no retorno, e eu entendo, talvez isso possa ter influenciado na performance dele no seu último confronto contra o Serrega, mas, mais, eu, eu, eu vou, apesar dos odds estarem dentro do padrão, eu concordo com esses odds, o porquê deles, eu vou do TJ Gelashaw, eu acho que o Gelashaw vai surpreender o Sterling, eu acho que o Gelashaw vai estar mais ambientado, eu acho que o Gelashaw vai estar mais concentrado, eu acho que o Gelashaw vai se impor, eu acho que o Gelashaw vai trazer uma pressão que o Sterling não está acostumado, e ele vai vencer essa luta. Maravilha, galera, ó, lembrando aqui, ó, se você apontar a câmera aqui pro QR Code, você vai lá na BetMidas, faz sua fézinha, e agora, como eu falei aqui no início do Pitacos do Tarlão, eles estão com uma promoção especialíssima aí, né, se você cadastrando aí o Midas 150, você tem aí 150% de bônus em apostas entre 20 e 400 reais, então, realmente aí, pô, apresentaço aí pra quem gosta de fazer uma fézinha, né, obviamente tem que ser o primeiro, tem que ser no seu primeiro cadastro ali, na sua primeira aposta, eu, por exemplo, já fiz umas cinco, não posso, não tô participando aí desse bônus, mas quem ainda não se cadastrou, vale a pena, é a hora, hein, que esse evento tem realmente umas lutas aí, interessantíssimas, e a gente vai nessa sequência também, a gente nem vai falar tudo aqui, né, Carlão, no Pitacos, que é muita luta boa, não dá, cara. É muita luta boa, mas fica ligado que esse evento tá de primeira qualidade. É, e aí a gente tem também o Caio Borralho, né, lutando com o Mahmoud Muradov, aí depois de duas vitórias, o Caio pega o Muradov aí do Uzbequistão, que vem de derrota por finalização, para o Gerard Mischar, né, o Caio, a gente lembra, tá treinando lá com o Shimaev, com o Darren Till, né, e vai pegar aí mais um, pô, um russo, a galera ali do leste europeu é com ele mesmo, né, querido? Ele falou, pô, um russo. Pode vir, Kate, que tu vai vendo. O nosso nerd sinistro tá aí agora como favorito, 1,45 para 2,75, Carlão. Eu também concordo, eu acho que o Borralho vai vencer essa luta, mais versátil, motivado, eu creio que o Muradov mostrou ali algumas brechas no jogo dele, e eu acho que o Caio pode explorar muito bem essas brechas, também concordo com os olhos da Beth Midas, eu vejo o Caio Borralho como favorito, creio eu que ele vencerá essa luta. E olha, não se expande se ele finalizar. A gente tem outra luta aqui, rapaz, vai ser um Brasil contra a Rússia, esse evento vai ser tenso, hein? A gente, você imagina, a gente já vai estar naquela tensão do Charles, o Islama, a Racheve, aí vai vir. Tem a Carol, a Rosa com a Lina, que não tem nada a ver, mas depois você tem Zubaira, Tukugov com o Lucas Almeida, que a gente vai falar agora, Caio Borralho e Muradov, quer dizer, várias lutas aí entre brasileiros e pessoal do leste europeu. Hobbes e Heves contra as brasileiras. É, Heves contra as Silvas, Almeidas e Borralho, né, meu irmão? Mas vamos que vamos. Aí o Tukugov, o Tukugov favorito nessa luta, né, depois da estreia com vitória no UFC, o ex-campeão do Jungle pega o veterano Tukugov, que está desde 2014 no UFC e vem de vitória sobre Ricardo Ramos, o Carcassinha, em decisão em 2021. O Lucas Almeida aí, nesse caso, zebra. É, o Lucas é um bom lutador, ele conseguiu uma boa vitória na sua estreia no UFC, né, ele que bateu na trave para tentar entrar no evento no Contender Series. Ele é um bom lutador, né, campeão do Jungle, como você bem colocou. O Zubaira é um cara bom, nada que me enche os olhos, fora do padrão. É um cara com brechas, que se o Lucas souber usar o jogo certo, tiver bem focado na luta, pode realmente vencê-lo. Mas eu acho que o Tukugov tem mais experiência, conhece mais os atalhos do Cade e vai fazer um jogo para neutralizar o jogo do Lucas. Eu acho que o Zubaira deverá vencer, eu acho que essa experiência dele, essa maior bagagem no Cade farão a diferença a favor do lutador russo e ele vencerá. Tukugov, para mim, confirmando aí o ódio do Beto Midas. E para fechar aí esse card, a gente tem Carol Rosa com a Lina Landsberg, né, estava falando, estava o Alain, nosso jornalista aqui, estava conversando com a Carol, né, cara, teve uma série de intercorrências, o Giliard Paraná teve problemas, não conseguiu ir, está com problema pessoal, não pode ir com ela, mas vão ter estenadores da PRVT juntos, e ela estava vendo até os stories dela, ela está indo junto com a Evelyn Rodrigues, né, a jornalista lá do Combate.com, da Globo, e as duas passaram o maior perrengue, elas estavam indo, pô, elas iam no domingo de manhã, iam passar por Chicago, né, iam direto para Abu Dhabi. Aí o voo foi cancelado, elas tiveram que voltar para casa, aí só domingo de noite, aí agora elas vão, é, é, Las Vegas, Londres, Londres, Abu Dhabi, só chegam terça de manhã lá, uma guerra, irmão, vai chegar a pouco. É, terça de manhã, terça, quarta, quinta, sexta, é, isso pode pesar contra ela, isso é um fato novo aqui até na análise da luta, é, é um fato novo, eu vi a Carol como favorita, a Lina não está numa boa fase, é, ambas perderam para a Sarah McMahon, né, ambas perderam para a Sarah, mas também não é nada, a Sarah é uma lutadora bem dura, bem difícil de lutar, é, se o jogo casar com o dela, ela cresce, é, cara, é uma luta difícil para, para a Carol, hein, essa, essa, essa pressão de chegar em cima aí, é que me, a Lina já está lá, né? É, a Lina, a Lina é sueca, né, cara, deve chegar mais não, já está perto, chegou, já chegou já, muito tempo, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, pertinho, já está lá, eu acho que essa questão da adaptação, desses voos todos, jet lag, eu, há algo que pode pesar contra a brasileira, isso aí é um ponto realmente que a gente tem que analisar até na hora do casamento da luta, porque se for uma luta de três, é uma luta de três rounds, aí vamos defender a performance física da brasileira de uma recuperação dessa viagem cansativa, porque não é só o aspecto da viagem em si, do jet lag, é o aspecto emocional, pô, ela estava indo, teve que voltar para casa, vai e volta, e isso é ruim para o atleta, é dieta, uma série de coisas que influenciam, isso é algo que a gente tem que ficar de olho aí nesse confronto, que pode ser um ponto negativo para a brasileira, mas eu acho que a Carol é uma lutadora que hoje tem calibre para vencer a Lina, apesar da Lina, apesar dessas duas derrotas da Lina, virem de duas derrotas, a Lina não é ruim não, tá, a Lina não é uma lutadora ruim não, ela tem certa qualidade, mas agora eu fiquei um pouco preocupado com a Carol em relação a esse fato, entendeu, que influencia bastante, eu já tive problemas assim na minha época que eu lutava, no Japão, eu tive voos cancelados para uma luta, depois eu peguei, para chegar a tempo para o evento, eu tive que pegar um voo que era um voo dividido em dois, dividido em quatro, então eu fiz quatro voos até chegar para o Japão, foi uma loucura, eu cheguei um dia antes da luta, foi horrível, eu não performei, estava bem treinado, mas não consegui performar, foi incrível isso, biologicamente, fisiologicamente tive vários problemas, depois eu fiz exames de sangue, uma série de coisas que foram detectados vários problemas por essa, vai, voa, para, voa, para, fusionar daqui, volta para lá, foi loucura, foi loucura para mim, espero que isso não aconteça com a Carol e ela possa performar, mas é uma luta difícil para ela com esse sentido, com toda essa pressão, mas eu vou confiar que a raça da PRVT, a raça da PRVT vai fazer ela mais alto e ela vai conseguir performar nesses dois primeiros rounds, porque três rounds de intensidade, três rounds de pressão, essa viagem louca dela vai fazer ela pagar uma conta negativa, vai pesar contra ela fisicamente, mas eu espero que mentalmente ela suja forte e consiga performar, voa de Carol. Beleza, aí o Marcelo Tavares perguntando qual o horário do evento, Marcelo, vai ser 11 da manhã aqui no Brasil, começa o card preliminar, quer dizer, a luta do Charles deve ser lá para 6 horas, mais ou menos, 5 e meia, calculo eu aqui, né, e galera, a gente tá, ó, a gente termina aqui o nosso pitacos, mas ó, vou lembrar para vocês, tá, vocês podem, olha, olha o nível das lutas, Belal Mohamed, Sean Brady, Kathleen Choucajan, Manon Fioro, Beneil Dariush, Matheus Ganro, tá, ó, o que que a gente ainda tem, Volcão Osdemine, Krita Krilov, né, então a gente tem muitas grandes lutas nesse card aqui, e uma luta que eu chamo a atenção, a galera que vai fazer uma fezinha, eu diria que é pule de 10, quem quiser fazer uma fezinha ali, escolher umas 4 lutas e ter grandes chances de acertar, é o Mohamed Mokaev com o Malcom Gordon, né, o Mohamed Mokaev, para quem não lembra, é aquele russo naturalizado em inglês, né, que é a grande aposta aí dos moscas, o garoto é um fenômeno, tá 8-0, né, vai pegar o Malcom Gordon, que é um atleta duro, mas realmente o Mokaev é um atleta que muita gente tá apostando para em breve, aí, daqui a mais um ou dois anos, tá disputando o cinturão, então é uma boa aposta aí, para quem quiser fazer sua fezinha lá na BetMidas, olha aí, ó, aponta a câmera, porque a Recode, como eu falei para vocês, aproveitem essa promoção aí, que vai ser, olha aqui, ó, 150% de bônus, é só na hora do primeiro registro, se registrou lá no site, colocar o código MIDAS150, tá, em depósitos de 20 a 400 reais, você ganha aí 150% de bônus, tá, então, é a semana aí, se você não se registrou, aproveite essa promoção especial aí, que vai valer a pena.